No Brasil, por lei, o ano letivo deve ser de no mínimo de 200 dias, com cargo horário anual de 800 horas. Mas, para o Ministério da Educação, esse tempo é insuficiente para desenvolver mais a educação brasileira. A ideia é que o ano letivo passe para 220 dias. Segundo o ministro Fernando Haddad, embora o Brasil esteja entre os cinco países que mais progrediram em educação na última década, ainda está abaixo do Chile, que é o país que mais avançou na área na América do Sul e já está há 10 anos à frente do Brasil. Por isso, o governo federal quer expandir a jornada da educação básica brasileira. Todos os estudos estão demonstrando que a exposição das crianças ao conhecimento depende da presença do professor, do número de dias por ano e do número de horas por dia. Reduzir desigualdade significa equalizar as oportunidades de educação. E uma das formas de equalizar essas oportunidades é oferecer para o aluno da classe mais abastada, para o aluno de classe menos abastada, as mesmas condições de ensino. Enquanto o ano letivo no Brasil é de 200 dias, o Japão tem o maior período. São 243 dias, seguido da Coreia do Sul com 220, Israel com 216 dias por ano e todos com mais de 6 horas de aula por dia. Segundo o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, há 400 estudos nacionais e internacionais que apontam quais as formas mais indicadas para melhorar a qualidade da educação básica. O que está em discussão entre o MEC e as secretarias estaduais e municipais de educação é se o mais adequado é aumentar o número de dias do ano letivo, o número de horas na escola ou uma combinação das duas alternativas. Pelo Plano Nacional da Educação, o governo quer estender o ano de 200 para 220 dias. Férias muito prolongadas, quer dizer, você tem um impacto negativo sobre o aprendizado. Então, na verdade, você manter o aluno ali mais tempo, você tem um impacto enorme. A expectativa do ministro da Educação, Fernando Haddad, é de que essa discussão esteja concluída até o final deste ano. Os estudos feitos podem ser conferidos no endereço eletrônico que aparece na sua tela.